Em solos com baixo teor de nitrogênio, insetos e aranhas oferecem uma fonte rica em nutrientes. Para aproveitar esse recurso natural, algumas plantas desenvolveram a carnivoria. Uma delas, a carnívora Vênus, de Onae Muscipula, é candidata ao membro mais incomum do reino vegetal. Os fechamentos rápidos de folhas que a armadilha de Vênus usa para prender suas presas são excepcionalmente raros. A maioria das plantas carnívoras prefere métodos mais passivos, como pelos que apontam para dentro ou encostas escorregadias. Quando o movimento ativa os fios de uma armadilha, um sinal elétrico é transmitido dentro da planta, estimulando as folhas a se fecharem em um segundo, um movimento incrivelmente rápido para os padrões das plantas. Os sinais elétricos que os nervos dos animais usam para transmitir mensagens produzem campos magnéticos que podem ser detectados para rastrear o que está ocorrendo. O problema é que os sinais magnéticos nas plantas são muito fracos, o que explica porque era extremamente difícil medi-los com a ajuda de tecnologias mais antigas. Agora, uma equipe de pesquisa usou magnetômetros atômicos para resolver isso. Eles anunciaram a detecção de campos magnéticos temporários produzidos quando as células da planta carnívora transmitem uma mensagem de desligamento. Fomos capazes de demonstrar que os potenciais de ação em um sistema de planta multicelular produzem campos magnéticos mensuráveis, algo que nunca havia sido confirmado antes, disse Annie Fabricant, uma das coordenadoras do estudo. Os sensores são capazes de detectar campos magnéticos altamente localizados com uma intensidade de apenas 0,5 pico tesla, sem o super-resfriamento exigido nas máquinas de ressonância magnética. A magnitude do sinal registrado é semelhante ao que é observado durante as medições de superfície dos impulsos nervosos em animais, acrescentou a pesquisadora. Para efeito de comparação, um imã de geladeira é cerca de 20 bilhões de vezes mais forte. Os pesquisadores acham que outras plantas também produzem campos magnéticos, mas é provável que sejam ainda mais fracos e, portanto, mais difíceis de detectar. No entanto, eles acreditam que esses campos podem indicar doenças ou outros fatores de estresse e esperam que dispositivos portáteis de detecção possam, algum dia, permitir que os agricultores rastreiem de forma não invasiva a saúde de suas safras. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.